Existe muitos métodos para conseguir diamante no Minecraft, você pode conseguir simplesmente minerando, andando por cavernas, ou se você é uma pessoa mais abusadinha, até com bug de x-ray. Mas e se eu te dissesse que eu descobri um método para conseguir diamante melhor que todos esses, mais prático, que você pode estar literalmente andando na grama e achar diamantes. Se você ficou curioso para saber como eu fiz isso, é muito importante que você veja o vídeo até o final, deixa o gostei e se inscreva, fechou? Que tá muito bom, sério. Estamos em mais um dia de Minecraft Utopia. Mano, que local da hora, né mano? Eu tô adorando morar nessa cidade aqui. E pelo que eu tô ligado, vocês também estão curtindo muito. Quebrou minha moto? Bom, aliás, por falar em moto, pra quem não tá ligado, no último vídeo a gente literalmente fez o nosso primeiro automóvel. A gente fez essa lambretinha aqui muito louca e ela tem até um baú atrás. Em breve eu quero até tentar leiloar ela, porque querendo ou não, a gente é a única pessoa que tem veículo no servidor e é bem mais legal a gente pegar uma motoca, né? Mano, a gente pega a motoca aqui, posiciona ela e dá um grau pra ir até a cidade. Isso não é bem mais legal do que a gente ter que sair andando devagarinho e chegar nunca lá? Então eu quero fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro com isso. Na realidade, por falar em ganhar dinheiro, a gente acabou gastando dinheiro. Pra ser sincero, eu sempre sou muito a favor de apoiar os negócios locais, comprando e vendendo coisa de todo mundo, pra ver no que dá. Eu acho isso muito da hora. E o nosso amigo, a Giota, veio falar com a gente. Opa, olha aqui que é meu vizinho. E aí, menino? Como que você tá? Não, calma, calma. Antes de eu falar como é que eu tô, você ganhou um kit inicial igual o meu, LG. Sério, cara? Sério, é triste, mas eu tenho item de madeira. E sabe o que é o pior? Eu descobri isso só depois que eu já tinha item de ferro, mano. Mas eu tô melhor que você. Eu descobri que eu já tinha item de pedra, pelo menos. Não sei se é tão vantagem, mas, né? É, então, ó, LG, na verdade, eu vim aqui pra uma coisa muito importante. Hum, pode falar, meu amigo, pode falar. Eu tenho um item, ou melhor, eu tenho uma construção. Eu já tenho, ó, pô, já tá aqui. Não, essa aqui é uma construção gigante. Mano, é uma livraria, LG. Pera, qual que é o tamanho dela em blocos? Ele fala aí, se é um por um, por dois. Nove por nove por nove. Hum, interessante, você me chamou pra testar ela, né? Ó, vamos fazer o seguinte, eu te vendo baratinho, ó, uma moeda de ouro, a construção, nove por nove por nove, livraria, top. Uma moeda de ouro? É, pô, você tem cinco. Tá, pera. É uma livraria, você tem certeza, você não errou na tradução, né? Não, pô, tá dizendo aqui, ó, villager library. Tá, então, no mínimo, ele tem estante, eu acho que é até uma coisa útil. Dá pra eu pagar, já que é uma coisa de villager, que tem pelo mapa todo, uma moedinha de cobre. Ó, você ganha alguma coisa? Cobre? Não, ó, LG, um real por uma construção que tem livro, coisas importantes, é uma livraria, mano. Eu não abri ainda, mas pode até ter um villager dentro, quem sabe, você não sabe, pô. Cara, eu te conheço, se fosse bom, você já teria colocado esse negócio há muito tempo, já estaria lucrando. Uma de prata, eu te dou um presente. Uh, tá, 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 vai, pô, 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 mandando aí. Tá, ó, LG, antes eu vou te dar teu presente. Tá, tá, uma, se eu morrer. Ah, que que deu? Ah, pô, aonde tem alguma vila, a gente, eu não posso ir pra lá. Eu tô com, tá ligado aquele feito de bad homem? Sim. Tá escrito very bad homem, é tipo, muito bad homem. Caraca, sério, que da hora, velho. Ah, pô, assim, você sabe como consegue essa maçã? Mano, é só você colocar uma maçã no inventário, vira ela, pô. Tá, faz assim, então, não hoje, mas vamos combinar isso, vamos se equipar, fazer uma massa dessa e vamos pegar essa raid, deve ser uma raid super difícil. Da hora, da hora, eu animo, mano. Ó, seu presente aqui, LG, sua compra, parabéns. Agora você é proprietário de uma linda vila de villagers, livraria, na verdade. Eu vou testar depois e é bom que não seja coisa ruim, é, pô. Ah, é bom, pô, confia, velho. Obrigadão aí, LG, tamo junto, velho. É bom, como vocês viram, conversando com o Apu, eu acabei comprando essa estrutura aqui. Eu ainda não sei como ela é, ele falou que é uma livraria e conhecendo o Apu, eu acho que coisa boa não é, mas eu acho muito da hora de comprar as coisas. Porém, contudo, todavia, correr o risco dessa estrutura ser uma grande tralha. Eu vou fazer ela bem aqui, que é perto da casa do Apu. É, como vocês podem ver, a estrutura não tá aparecendo ainda, mas já descobrimos o que é. Eu não falei que não era coisa boa? Pronto, tá aqui. O Apu passou pra gente uma cápsula horrível, que é uma vendinha de villager aqui. Mas eu gostei, na real, das estandes. Eu tava precisando de livro, a gente vai precisar de livro, então, na real, vai poupar um tempinho. Pra mim, valeu a pena o negócio. Minha dúvida é, eu queria ver se tinha como pegá-la de volta e colocar na cápsula, mas eu acho que não. Porém, já temos os livros que valeu a pena pra gente. Mas já que o Apu quer ser a Jota e vender umas tralhas, pode ficar tranquilo, Apu. Arrumarei tralhas pra vender pra você também. Bom, mas antes de qualquer coisa, eu tô devendo um pack de ferro pro Carlinho. Porque, porque não tá ligado no último episódio, a gente fez todas as máquinas aqui e utilizava bastante ferro e eu não tinha, e o Carlinho arranjou pra nós. E também eu tava dando uma olhada nos itens que tem no modpack e eu achei essa armadura de iolite. Eu não sei se ela é boa ou não, mas eu acho que eu já vi esse minério aqui. Eu queria muito ter uma capacete e uma botinha de iolite pra ficar aqui perto do meu corpo assim. Então o meu plano é andar um pouco pra longe e tentar achar a primeira vida que tiver e pular nela pra gente tentar achar um pouquinho desse minério e de quebra também pegar um pack de ferro rapidão pra devolver pro Carlinho. E uma coisa curiosa é que eu sei que vocês vão comentar que eu literalmente sempre tô de roupa preta, daí bem hoje em específico eu não tô. Hoje tá muito frio, gente, tá fazendo sete graus, então eu tô usando a blusa mais quente que eu tenho. Aí tá frio também? Tá complicado, gente. E ó, gente, eu ainda não achei uma ravina, mas eu achei uma tenda. Nossa, tem lâmpada do Wendy aqui. Eu vou levar, você nunca precisou ter isso aqui. Uma bigorna, eu vou levar também que é bem útil. Ó, eu consigo fazer um lockpick. Será que eu consigo abrir esse baú de primeira? Não, é, parece que nessa vilazinha aqui todos os baús tem lockpick. Porém, mano, tem um navio pirata roxo ali. Olha só que da hora, tá cheio de pillager. Essa poção é de vida ou de dano, será? É de dano. Ó, mano, e logo ali também tem alguma caverna estranha. Ah, eu vou entrar nesses dois locais, olha aí, gente. Invasão! Tem uma cobra! Tem uma cobra gigante ali da água! Não! Não! Bom, aquela expressão, se arrependimento matasse... Então, ela matou. A questão é, lá tem essa cobra aqui, que é um problema enorme pra gente. Porém, tinha um zumbi com um tridente, que eu queria muito. E também tem aquele navio que eu invadi, mas aquilo ali tá me atrapalhando. Fora aquela dungeon ali. Tá, quer saber? Eu vou deixar aqui marcado, mas não vai ser agora que a gente vai vir. A gente não tá pronto ainda, infelizmente. Mas a gente vai voltar e vai dominar esse navio pirata. Vai matar aquela serpente e vai explorar aquela caverna lá. E se você quer ver isso, você me apoia nessa jornada. Eu quero que vocês comentem nesse vídeo pra eu poder saber que vocês realmente querem isso. Porque, mano, a JPVP vai atrás de vingança. E também tem uma baleia aqui. E tem esse cavalo listrado. E uma Lucky Block. Ué, o que que é isso aqui? Uh, obsidian, legal. De qualquer forma, vamos achar uma ravina logo pra gente pegar a nossa subi, que a gente tanto merece. Gente, eu achei uma coisa. Se é uma ravina ou não, eu não sei, ó. Tem uma descida aqui. E tem isso aqui. Ó, logo de cara eu consigo ver que tem uma abelha verde. Ali tem um baúzinho com spawner. É, eu acho que aqui é uma daquelas dungeons da grande. Ah, não parece ter fim, não. Meu Deus do céu, olha que da hora. É, só que aqui não parece um local muito bom pra minerar, não. Ó, gente, mas aqui essa ravina aqui é bem mais de boas, né? Mano, tem um mini Enderman ali. Bom, acho que o que nos testes agora é basicamente pegar alguns ferrinhos aqui pra recuperar os do Carlinho. E torcer pra fechar nosso minério roxo. Olha, tem um pouco de rubi. Pronto, estamos em casa, temos nossos ferros. E assim, eu não consegui achar o minério roxo. Porém, pelo menos a gente pode fazer as botinhas e o capacete de rubi. E eles protegem mais que o de couro. E cá entre nós, ele até que é bonitinho, né? Eu gostei. Agora vamos só esperar nossos ferros esquentar e vamos entregar eles pro Carlinho de motoca. Vai ser legal. Olha, gente, nossos ferritos estão esquentados. Agora vamos tirar onda. Vamos de lambretinha até o Carlinho entregar esses negócios. Mano, isso é tão legal. Tá, teoricamente... Mano, não, calma aí, eu vou colocar no baú. Vou colocar no baú pro Carlinho pegar. Seria uma boa fazer umas estradas aqui depois. Mano do céu. Deixa eu passar aqui. Pronto, chegamos na cidade aqui com a nossa motinha. Que por sinal, eu tô realmente achando mais rápido de andar, bem melhor. Agora, a casa do Carlinho é pra lá, se eu não me engano. Então, vamos seguir essa rua aqui do banco. Eu, literalmente, eu nunca achei que eu ia estar fazendo isso. Sério. E pra ser sincero, tá bem mais prático mesmo. Agora, aqui na frente do artefato, se a gente vira um pouco à direita, passa pra cá. Se eu não me engano, por aqui vai ter uma vila. O Carlinho, ele havia pegado uma vila pra ele. Eu só tenho que achar essa vila aqui agora. Ah, ali, ó. Achei a casa dele, gente. E tem até uma rua aqui, ó. Carlinho, Bibi, Bibi, Carlinho. Oi, Carlinho. Oi, Carlinho, tudo bom, meu querido? Tudo certo, mano. Não sei, mano. Tá aproveitando bastante a motinha? Opa, Carlinho, vim aqui trazer uma encomenda. Abre a casa da motinha aí, ó. Eita, o que é isso que você trouxe? O que é isso? É pra mim? É pra você, Carlinho. Lembra que você me emprestou ferro, cara? Então tá aí, ó, devolução. Muito obrigado, tá bom, Carlinho? Nossa, LG, obrigado, velho. Qualquer coisa, mano, se você precisar, só chegar aí na minha casa. Ô, mano, eu que agradeço por ter emprestado, ajudou demais. Enfim, Carlinho, vou embora que a gasolina aqui é cara, tá bom? Falou, LG. É nóis, tchau. Tchau, tchau. Mano, e essa entrega de ferro pro Carlinho foi um sucesso. Ele pegou tudo? Pegou. Agora, só no resto, duas coisas. Primeiro, a gente descobriu que é um pouquinho complicado a gente dar com a nossa moto por aqui. Então seria uma boa, tipo, eu arrancar essas árvores e fazer uma ponte bem bonita pra lá. Uh, gostei. E a outra é que a gente ainda continua precisando muito de minérios. Como vocês podem ver, o Mano Lajó está usando ainda roupinhas de rubi, cobre e ouro. E as ferramentas também estão naquele estado horrível. Eu preciso correr atrás de uma melhoria. E essa melhoria eu tenho na cidade por um custo muito bom. Basicamente, eu vou mostrar pra vocês hoje o melhor método pra se conseguir diamantes no Minecraft. O meu plano é chegar num ponto no qual eu possa literalmente vender diamantes ou jogar diamante fora de tanto que eu tenha. Bom, estamos já aqui na loja da Poki, né? Vamos dar um e pra ela, obviamente, né? E aí, Poki, suavidade. E ó, a cada dia que passa, mais diminui a quantidade de itens que tem aqui na loja. Porém, pra nossa sorte, o item que eu quero está exatamente aqui. Eu quero esse bastão azul de diamante. Na realidade, na realidade, ele é um graveto que ache diamantes pra gente. Atualmente, tá marcando que ele custa 2 ouro, então ele custa 2 ouros. Vamos pegar duas moedinhas de ouro aqui, olha. E vamos comprar um. Na realidade, a gente comprou o único que tem à venda. Ó, sem estoque. Pra quem não tá ligado, esse gravetinho aqui é um item ultra roubado que vai ajudar a gente a conseguir diamantes com um novo método. Então, Poki, Poki, muito obrigado. Toma uma rotorradinha aí. Agora, vamos pra casa pra testar esse negócio de ficar rico. Mano, que da hora que ninguém comprou ainda, mano. Tô feito. E pronto, agora que estamos em casa, na realidade, eu vou ter que ser honesto com vocês. Eu nunca utilizei esse item na minha vida. Eu não sei como ele funciona. Então, vamos ver como que é ele na prática. Vou pegar o graveto e vou clicar aqui. Opa, vocês ouviram isso? Aqui, tá fazendo barulho. Espera. Não, pera aí, vamos pra outro lugar que eu não quero aqui a minha base, né? Não quero estragar aqui tudo. Tá, o primeiro local que apitar aqui a gente vai cavar. Mano, imagina que estranha situação, mano. Tá ficando de noite e tem um louco voando, clicando com graveto. Literalmente em todos os trigos da região. Tem algum bicho me atacando. Meu Deus! Tá, quer saber? Já que eu achei aqui aquela hora, vamos testar aqui só pra ver como que é. Aí depois de como eu tiver certeza como funciona, eu posso utilizar em outros locais. Tá. Oi, tem um spawner aqui, deixa eu quebrar. Tá trancado o baú? Tá. Oh, um goblin. Oi. Ei, tem um goblin mesmo comigo. Oh, aranha. Sai. Spawner, quebra. Boa, quebrou o spawner. Tá, eu tô vendo o diamante aqui, mas teoricamente o graveto, ele tava apontando aqui. Então tem que ter aqui. Tem. Ah, não importa onde eu mirar o graveto, ele vai avisar se tem embaixo de mim. Então com isso, a gente conseguiu basicamente um graveto que acha diamantes pra nós. Nem ferrando. Já temos nove. Oh, mano, isso é muito roubado. Acho que a melhor parte é que agora eu posso andar livremente pela caverna apertando aqui. Porque caso eu passe por cima de algum diamante, eu já vou saber, tá ligado? Opa, passei. Aqui, ó, na minha cara. Ó, eu consigo ver se tem mais aqui, ó, que sobrou. Não sobrou nada. Eita, preoló, olha, tem uma dungeon aqui. Eita. O nome do zumbi é hater do Pedrux. Tadinho. Bom, eu ainda não tenho força pra matar o zumbi, então eu vou deixar ele quieto ali, né? Uou, tem diamante aqui também, ó. Ó, aqui, ó. Aqui tem esse minério que ele finge que é diamante, mas não é, ó. Mas aqui vai ter diamante porque eu fiz um barulhinho. Olha, ó, viu? Bom, e agora a gente tá a um diamante de ter uma armadura completa. Bom, gente, já tenho 24 diamantes. Já é uma quantia bem boa. Eu acho que por agora 23 diamantes, mas a gente já tem em casa já é o suficiente. Estamos em casa agora, temos diamantes. E agora o que acontece é o seguinte. Eu venho aqui, faço as três peças da armadura, a calça. E aqui nós temos um modzinho muito legal que é armadura cosmética. Basicamente eu vou colocar minha bota e meu capacete aqui. E eles estão aparecendo aqui no meu corpo, como vocês veem. Mas eles não me defendem. E aqui no meu resto do meu corpo, eu simplesmente coloco uma armadura completa de diamante. E agora a gente tá bem mais forte, com muita mais defesa. E sempre que a gente precisar, a gente só usa o nosso gravetinho. E acha um diamante, seja aonde for. E essa é a oportunidade perfeita pra gente fazer dinheiro. Porque olha quem tá ali. Vamos lá falar com ele. E que você tá gritando do outro lado do lago, velho? Você é louco? Minha fupo. Tranquilidade, mano. Como que você tá? É, tô bem. Eu tô, na verdade, analisando. Por que você jogou essa construção pro lado do meu terreno aqui, LG? Bom, eu pensei o seguinte. Já que ele me vendeu, ele tem uma confiança absoluta. Que essa construção é uma coisa bonita e útil. Então, eu falei, vou colocar perto da casa dele, porque ele vai adorar. Eu só peguei o que me importava, que eram os livros mesmo, entendeu? Entendi, isso é pilantra, hein? Eu? Você que me vendeu isso, você não gostou? Não, você é pilantra, mano. Quem que vai tirar essa casa daqui? Mas, Apu, você não gostou? Não, mano. Aqui, ó. Vai dar desmoronamento, velho. Tá tudo errado. Não, não. Mas você resolve aqui, ó. Uma viga de sustentação, Zé. De terra. Ué, embaixo já tem terra. Ó, menina, Apu. Faz o seguinte. Tá, 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 né. O que que você quer? Vem aqui em casa. Cara, se não for dinheiro, não quero não. Pode te fornecer mais do que dinheiro. Uh, pera aí. Se pode me fornecer mais do que dinheiro, me chamou a atenção. Ó, Apu, pensa comigo aqui. Você já cogitou a possibilidade de, quem sabe, por exemplo, roubar o banco, ou fazer um sistema de encomenda, ou simplesmente vender coisa para os outros, correto? Correto, aham, claro. Só que tudo isso... Não, pera, roubar banco não, oxe. Nunca pensei nisso, não, ele já, oxe. Digamos que tem pessoas interessadas. Carlinhos, carlinhos. Enfim, digamos que você vai fazer qualquer coisa desse tipo. Você precisa de um meio de transporte. Ah, Apu, já ouviu falar da Lambretta 2000? Ele já tá quebrada, mano. Pois é, né, cara? Isso aconteceu do nada. Daqui a pouco eu vou arrumar ela. Mas, Apu, esse é o primeiro veículo da cidade, e ainda por cima foi feito por mim, cara. É um grande empreendimento, vai falar que não. E tem até um baúzinho para levar itens. É maneiro, mano. Da hora, véi. Pô, e eu posso fazer um pra mim também? Então, não, porque a única pessoa que tem a bancada que dá para fazer ela sou eu, porque eu comprei ela na loja. Pera aí, qual bancada? A bancada não tem craft? Não tem craft. Você tá aqui, por conta aqui, que eu sei que você não vai me roubar mais. Tipo, ela literalmente não tem craft, tá ligado? Nossa, que loucura. Mano, isso aí é monopólio, ele já não curti muito, não, véi. Então, Apu, mas não tem problema, porque você não quer dirigir uma bancada, né? Já a motinha. Mas eu não tenho dinheiro, ele já não tá entendendo. Apu, pode ficar tranquilo. Você não precisa ter dinheiro agora, porque eu não tô vendendo agora. Em breve vai ter um leilão, tá bom? Com outros veículos ainda por cima. De qualquer forma, Apu, eu quero te vender coisas. Mas não foi isso que eu vim vender agora, não. Mas eu tenho dinheiro, você não tá entendendo. Apu, nós faz empréstimo, pode ficar tranquilo. Pensa comigo. Eu quero me afundar. Se você não tem dinheiro, Apu, você precisa de dinheiro. E tal, um graveto que te mostra onde tem diamantes. Oxi, como assim? É, Apu, eu acho que diamante não é tão barato assim. Dá pra você vender diamante, já pensou? Mas isso aí parece uma blaze rod de gelo, ele já está aí. Apu, esse graveto, ele simplesmente, quando você clica com o direito, ele fica fazendo nada, mas em algum momento, quando você andar, ele vai fazer um barulhinho. E quando ele fizer esse barulhinho, significa que é só você cavar pra baixo, que você vai ter diamantes infinitos. Isso aí tá parecendo história, Beto. Apu, Apu, Apu. Não, aqui, eu irei lhe mostrar. Lhe parece história? Tá, já tô acreditando um pouquinho mais. Não, Apu, eu literalmente minei por cinco minutos, tanto que eu nem fiz minhas ferramentas, cara. Eu só usei o gravetinho, segui e achei diamante infinito. E aí, você já pensou em você alugar esse gravetinho para você minerar? Mas eu não tenho dinheiro ali, você não tá entendendo. Apu, eu faço fiado, eu faço fiado. Eu te alugo por queijo, você quer o queijo? Não, 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 vamos pensar outra coisa assim. Que tal eu te alugo e você me deve um favorzinho? Deixa eu testar primeiro. Tá bom, tá bom. É só você segurar o botão direito e ficar andando. E na hora que ele fizer um barulho, significa que mais que você tem. Eu acho que não é porque eu já mineirei tudo aqui mesmo. Acho que você tem outra ponta de. Opa, eu ouvi. Aí, ó, mas aí, ó, exatamente nesse bloco que você tá, então. Aí, ó, é só cavar para baixo. Basicamente, se você cavar para baixo, você vai ter diamantes. Apo, mano, você tem que armadilha, velho. Zé, não, não, tá muito alto. Vai ter que bater rock e volta aqui. Ó, você pode marcar essa área e você pode cavar de graça depois para você testar a veracidade. Mas se quiser mais diamantes, tem que alugar o gravetinho. E aí, vai querer? Tá, pera, alugar por quanto tempo e quanto vai me custar? Que tal assim, ó, barato, barato, 10 moedas de cobre 24 horas. 10 moedas de cobre 24 horas. Mano, eu vou falar que eu vou fazer um desconto para você, então. Que tal uma moeda de ferro por 24 horas? Não, mas pera aí, não faz sentido isso aí. Esse cálculo tá meio errado. Por quê? Só porque os dois dá o mesmo valor? É, pô. Ah, mas vai que vai que fica mais atrativo para você. Tá, 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 eu aceito 24 horas, eu aceito. Mas assim, anota a minha conta que eu não tenho dinheiro não. Tá bom, então você me deve uma moeda de prata e depois eu cobro, então. Tá bom? Demorou, demorou, velho, tá bom, só que se for, então, se for minerar aqui, pelo menos tampa depois, tá? Tá, tá, pera aí. Não, não vai embora, não. Deixa eu testar para ver se funciona mesmo. Você vai tampar esse buraco, né? Não, eu tampo, mas deixa eu ver se funciona mesmo. Meu Deus do céu, ele cava dois por dois, ele tem medo ainda por cima. Meu Deus do céu, a puta, tudo bem aí? Pega uma tocha, cara. Eu não tô enxergando muito bem, mas acho que tá de boa, calma. Ah, tô vendo? Tô cavando um tempão aqui, diamante. A Buzê tá tão longe que nem tá mais carregando você pra mim. Tô vendo um vulto minerando. Gente, olha ali na mão do Apu ali, olha. Não é na mão do Apu, porque o Apu tá invisível, mas ó, diamante. Mano, ele pegou. Funciona mesmo, LG. Então, negócio fechado, né? Cara, fechadíssimo. Tá, agora tampa esse buraco. Pode ir voltando aí, que você falou que a gente tem que tampar esse buraco que você fez ainda. Não, relaxa, tô vindo, tô vindo já. Tá bom, tchau. Ó, 24 horas. Agora, eu posso começar a correr atrás de conseguir dinheiro, trollar meus amigos, fazer um leilão de moto, fazer uma base e muito mais. Porém, no próximo vídeo. Então, se gostou, deixa um gostei, se inscreve no canal e vejo vocês amanhã. Uh!